Você imagina você sair de casa pra trabalhar e encontra o seu carro todo batido na porta de casa? Foi o que aconteceu com o Danilo. Ele parou o carro na rua Tuiuti, no Tatuapé, bem na frente de casa. Olha o que aconteceu. No dia seguinte, quando ele saiu, ele tomou o maior susto. O carro dele é aquele, ó. Parece um Honda Fit ali, né? Ó, ó a luz crescendo no porta-malas do carro, ó. Pum! Bateu. Quando ele vai atrás das imagens de segurança, ele observa isso, ó. Olha o que ele encontrou. No meio da madrugada, um carro acelerado bate no carro. Repete a imagem pra mim. Você vai ver que ele não pisa no freio, o motorista. Será que ele dormiu? Será que ele bebeu? O que será que aconteceu ali, ó? Repare que não tem a pisada no freio porque não acende a luz do freio, ó. Só depois que ele bate o carro, ó. Olha lá agora, só agora. Aí ele engata a ré pra tentar fugir. O carro do Danilo tava ali e empurra um carro que tá na frente também. A gente foi até essa rua, os carros tão lá ainda. O motorista que fez toda essa barbeiragem deu a ré e foi embora. Quem é o barbeiro misterioso? Mas não é o cara que faz barba, não. É o cara que comete um absurdo desse. Olha a imagem de agora a pouco, ó. Fomos até a rua. O Danilo conhece o dono do carro que estava na frente, é o Bruno. Os dois ficaram com o prejuízo e agora eles querem saber quem é esse motorista que saiu sem sequer deixar um bilhete com o telefone pra contato. Os moradores da região estão vivendo um drama. Porque hoje quem mora no Tatuapé, que é um bairro que sempre foi residencial, teve ruas tranquilas, né? Um bairro residencial, ruas tranquilas, mas agora a região tá cheia de balada. E à noite, amigo, é assim. Vira e mexe acontece um problema, uma confusão, uma batida. A nossa equipe foi conferir. Fomos até o Tatuapé balançando. 13h25 da madrugada. Um motorista acelerado vai com tudo em direção a um carro estacionado. Bate com violência na traseira do veículo, que é empurrado. E atinge o carro preto parado logo à frente. Veja de novo. A luz de freio não é acionada. Ela só aparece depois que o motorista da marcha ré manobra e vai embora. Pela manhã, os estragos. Dá uma olhada, Carlão. Pegou o carro do Danilo. Aí veio no meu aqui, arrebentou o para-choque. Agora, os donos dos carros querem saber quem é o motorista que bate contra os dois veículos e foge, deixando o prejuízo pra trás. Danilo e Bruno são vizinhos e vítimas. Saí de casa era às sete e meia da manhã. Aí, quando eu abri o portão ali pra ver, eu já tinha visto o carro todo batido aqui na frente. Fiquei desesperado, né? Veio que nem um maluco lá de baixo, foi arremessado. E aí, bateu no meio ali na frente também. Fiquei, na hora, falei, meu Deus, né? Danilo é comerciante há mais de 20 anos no mesmo ponto aqui no Tatuapé. Ele, de vez em quando, estaciona o carro aqui. Mas é mais comum estacionar nessa ruazinha da frente, que inclusive é mais tranquila. Mas aí, no dia, na madrugada do acidente, o seu veículo estava, na verdade, aqui, na frente da loja. E o impacto da batida fez o carro se deslocar pra vaga da frente. E o estado é assustador, né? Perda total. Perda total, com certeza. O que aconteceu nele? Amassou a traseira inteira, né? E a parte da frente também, do motor, a roda dianteira também, tá torta. Bruno é músico e depende do carro para complementar a renda como motorista de aplicativo. Bruno tava no ensaio com a banda até mais ou menos uma hora da manhã. E aí, chegou em casa, cansado, resolveu estacionar o veículo aqui. Porque, normalmente, você para no estacionamento. No estacionamento, que é duas ruas pra baixo. E aí, eu resolvi falar, tô cansado, vou deixar o carro na rua. Deixei na rua. Acho que no ano foi a primeira vez que eu deixei aqui. Sendo que eu sempre deixo na rua ali, na esquina aqui, quando eu não quero guardar no estacionamento. E aconteceu o que aconteceu. Bruno comprou o carro em outubro do ano passado. Ainda está pagando o financiamento. Ganha cerca de 400 reais por dia como motorista de aplicativo. Mas, agora, sem o carro, o orçamento ficou comprometido. Ele vai ter dificuldades, inclusive, pra arcar com o prejuízo deixado pelo acidente. O carro vai ficar parado, provavelmente. Então, nesses dias parados, quem que vai arcar com isso? Sei lá, uma média do que eu ganho por dia. É difícil. Cotino, estamos aqui, refazendo o trajeto do motorista. A rua Tuiuti é uma reta até esta faixa de pedestre. Aí, começa uma subida. Não tem radar, semáforo e nem lombada. O motorista veio em alta velocidade, não freou em nenhum momento. E aí, bem aqui, atingiu com tudo o carro do Danilo. Foi lançado pra frente e acertou o veículo do Bruno. Aí, o motorista deu ré e fugiu, sem nem deixar um bilhete com telefone para contato. Danilo já teve outro carro atingido no mesmo ponto. Mas, daquela vez, o motorista que causou os danos deixou o telefone para contato. O rapaz foi bem honesto. Ele bateu, aconteceu, foi embora, mas deixou o bilhete ainda no carro pra avisar. Mas, dessa vez, não. Ele foi embora. Deu a ré e foi embora. Depois que recapiaram a rua, ela tá um tapete, né? Então, o pessoal vem de lá de baixo e, às vezes, acelera o carro aqui, às vezes, pra pegar o farol aberto ali em cima. Então, não tem uma lombada, sabe? Não tem nada que iniba isso. Então, eles sobem numa velocidade, muitas vezes, de madrugada, fazendo racha. Quem mora aqui, no Tatuapé, percebeu a mudança no perfil do bairro. Antes, uma região residencial, mas agora, cheia de baladas. Um drama para quem buscou sossego e agora convive com as madrugadas agitadas e perigosas. Ficou um lugar um pouco perigoso, na verdade. A gente tem um pouco de receio de andar na rua, mas por causa disso, porque ficou um lugar um pouco chamativo. Era mais tranquilo, tem virado o ponte de barzinhos, baladas. Então, era bem mais tranquilo antes. Todos querem saber, afinal, quem é o motorista causador de tanto transtorno? Bruno e Danilo registraram um boletim de ocorrência e buscam outras imagens que possam ajudar a identificar a placa do carro. Eles esperam, também, que o motorista apareça de livre e espontânea vontade. Sei que, às vezes, não é culpa dele, que pode ter acontecido e não ser culpa dele. Mas, se foi, deveria ter parado. Essa é a realidade. A gente pensa que é da região, porque para subir essa rua 3, 4 horas da manhã, eu não imagino que... ou alguém, às vezes, deixando alguma pessoa por aqui, mas eu imagino que seja da região. Então, viu o carro preto, batido, e, sei lá, se puder passar informação para a gente, ou até mesmo, como eu falei, os comércios aqui da região, se puderem nos ajudar com as imagens em torno de 3, 3 e 25 da manhã, ajuda bastante. Olha, eu tenho a impressão que a pessoa dormiu ao volante, porque ela não pisa no freio. De repente, está assistindo a gente agora, se envolvendo nesse acidente. Às vezes, o carro tem seguro. Você vai consertar o carro das outras pessoas ali e, para terceiros, nem franquia paga. Eu também acho que ele tem que ter dormido. Agora, o Bruno e o Danilo, eles têm que fazer o seguinte. Vocês dois vão lá, tiram o tempo e vai de comerciante em comerciante, porque a polícia não vai fazer esse trabalho. Vocês têm que fazer. E aí, vocês vão à polícia, se vocês conseguirem. Do contrário, esse sujeito, para mim, ele não vai aparecer, não. E aí, vocês vão lá.